Este homem se chama Michael Eloir Schmidt. Ele tem 23 anos e é morador do bairro Parque Lívia, em Erechim. Ele está desaparecido. A família registrou seu desaparecimento neste sábado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Erechim. Se você viu ou sabe onde está Michael Eloir Schmidt, ligue agora mesmo para o telefone 190 da Brigada Militar ou para a família pelo telefone 54992643309.